Música Levanta-te, oh minha amada, levanta-te e venha ouvir, vem cantar de madrugada, vem cantar de madrugada, vem cantar de madrugada, vem amor do teu amor, vem cantar de madrugada, 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 vem cantar de madrug Minha corpante eu te criei Já lá vem de um pé da roda Levanta-te, ó minha amada Levanta-te e vem ouvir Quem canta de madrugada Quem canta de madrugada Quem apoge o teu amor Já lá vem de um pé da roda Levanta-te, ó minha amada Já lá vem de um pé da roda Levanta-te, ó minha amada